Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, tudo bem com vocês? É, mais um dia, hein? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é, presta atenção no tema, pessoal, presta atenção. Essa pessoa ainda está no meu caminho? Ponto. Vamos ver se essa pessoa ainda está no seu caminho. Opção 1, seu José Pilintra. Opção 2, seu Tranca Rua. Pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Opção 3, Pombogira Cigana. Opção 4, Dona Maria Padilha. Pra quem já ficou, pra quem quer ficar, tá conhecendo alguém, quer saber se essa pessoa está no seu caminho ou se essa pessoa é do seu caminho, tá bom? Promoção que eu vou fazer aqui, ó. Quem for lá no canal da Bruxa, só botar no YouTube, canal da Bruxa. Você vai entrar no canal dela, vai falar, Bruxa, o Igor, não, vai falar, o Igor do canal Enigma do Oriente pediu pra você falar o meu nome que eu vou ganhar a promoção das 5 perguntinhas dele. O Igor fez uma promoção, se você falar o meu nome no canal, eu vou ganhar a promoção, então fala o meu nome e tal. Acabou. As duas primeiras pessoas. Mas você tem que marcar o vídeo pra saber o que ela falou, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Aqui não temos e não somos melhor que ninguém, tá bom? Aqui é uma família, a gente e os outros canais de tarô aí, sempre levando o melhor pra vocês, tá bom? Um beijo, Bruxa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos pra primeira opção do Sr. José Pilintra. Quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou continuar pro vídeo não ficar tão extenso. Se essa pessoa ainda está nos seus caminhos, ou se essa pessoa está nos seus caminhos, né? Acho que o tema é esse. É isso mesmo, pessoal. Vamos ver se essa pessoa está nos seus caminhos. Ainda volta? Deixa eu ver aqui. Produção, o que que tem? Ah, tá. Então, pessoal, o tema é se essa pessoa ainda está nos seus caminhos, tá? Vamos ver aqui. É muita informação, gente. Você não tem ideia. Salve o Sr. José Pilintra se essa pessoa ainda está nos seus caminhos ou vai estar nos seus caminhos. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. A espiritualidade, através do Sr. José Pilintra, fala o quê? Não precisa nem falar muito, né? Seu Zé, como sempre, é muito objetivo. Seu Zé chega falando mesmo. Seu Zé fala que, mesmo apesar desse corte que vocês tiveram, vai vir um período de estabilidade onde essa pessoa vai sim regressar para a sua vida, existe amor, essa pessoa te acha uma pessoa maravilhosa, essa pessoa aqui quer resolver os problemas de vocês para que vocês possam sim estar juntos ainda. É uma pessoa que eu vejo que mesmo tendo orgulhos, essa pessoa vai passar por cima do orgulho e vai se permitir uma mudança. Por quê? Longe de você também, essa pessoa não se encontra bem, as coisas não estão legais para ela, pensa demais em você, os pensamentos dela estão em você. Essa pessoa aqui tem muito desejo de ter uma estabilidade com você, de ter uma chance no amor novamente. Essa pessoa aqui quer ter êxito, quer ter realmente um relacionamento com você ainda. E a espiritualidade, através do Sr. José Pilintra, vem te dizendo que essa pessoa é sua. Uma grande sorte nessa relação, sorte para que esse amor possa se concluir, tá? Aqui não é ilusão da sua parte, essa pessoa tem amor por você. Sr. José Pilintra fala que vai vir uma nova oportunidade para vocês ficarem juntos aí, tá bom? Essa pessoa tem muito desejo por você, tá? Aqui, gente, é uma aliança. Aqui, essa pessoa volta para os seus caminhos com uma visão diferente e uma nova oportunidade terá. Então, desde já, você coloque o seu nome para o Sr. José Pilintra, abençoar os seus caminhos, abençoar a sua vida, hoje, amanhã e sempre. Quem acredita no Sr. Zé, coloque nos comentários. Eu acredito na força do Sr. Zé Pilintra. e veja o que acontece. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vai lá no canal da Bruxa e participa da promoção, hein? É. Vamos lá, pessoal. A segunda opção é do Sr. Tranca Rua, tá bom? Mas antes disso, se essa leitura você acha que não combinou com você, participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo, de ao 2199-703-7548. Salve, Sr. Tranca Rua! Essa pessoa ainda está nos seus caminhos? Essa pessoa está... Vamos ver se essa pessoa está nos seus caminhos. Ou vai estar, ou está... Vamos lá? Saravá, Sr. Tranca Rua. Vamos ver? Para você que escolheu a opção 2, Sr. Tranca Rua, se essa pessoa ainda está nos seus caminhos. Bom, vamos lá. O Sr. Tranca Rua traz para você a seguinte mensagem. É uma pessoa que o caminho dela está totalmente fechado longe de você, está carregando o mundo nas costas. As coisas não estão boas, tá? Com o encerramento do ciclo que vocês tiveram. Muitas pessoas aqui terminaram, estão afastadas, brigadas. Por orgulho, por criancice. Se a pessoa hoje está com a visão diferente, está com a visão mais ampla, e vejo ela te chamando para conversar, ela tomando uma atitude para conversar com você. Vocês vão ter uma conversa franca. Após essa conversa vem um período de vitórias em relação a você e essa pessoa. Você não sai da mente dessa pessoa, gente. Se a pessoa está tomando força, coragem para tomar uma iniciativa, demonstrar o desejo e a vontade que ela tem de estar com você. Vem um período de vitórias, essa pessoa está nos seus caminhos. É, gostou de ouvir, né? Essa pessoa está nos seus caminhos, volta sem ser criança, sem criancice. Vai voltar a ter uma estabilidade com você, uma segurança afetiva, onde você e essa pessoa terão, sim, continuidade nesse relacionamento, que vocês têm tudo para estar juntos, gente. Existe amor, existe desejo, existe vontade de estar juntos, existe sentimentos, mas muitas das vezes a pessoa mesma fecha o caminho de vocês. Agora, o seu tranca-rua fala que o período é de vocês conversarem, colocar os pingos no iz. Você vai dizer o que você gosta, o que você não gosta, e assim também ela vai fazer. Com isso, sai aqui que vocês vão se respeitar mais, vão entrar numa sintonia, aonde esse ajuste vai fazer vocês contemplarem essa relação de uma forma benéfica, aonde vocês vão conseguir ter o resultado tão esperado. Tá bom? Existe amor, existe uma energia de completude aqui, tá? Completude total. canal Enigma do Oriente, salve o senhor tranca-rua, que o senhor tranca-rua abençoe a todos aqui, que o senhor tranca-rua traga prosperidade, saúde e amor pra vocês. Não combinou com a sua realidade, deixe o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, e venha contribuir aqui, com o nosso canal Enigma do Oriente. Já sabe, para participar das cinco perguntinhas, WhatsApp na tela do vídeo, são cinco perguntas que são respondidas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, preço ou promocional, e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Opção 3, Pombogira Cigana. Será que essa pessoa ainda está nos seus caminhos? Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca ficaram sérios, ficaram, estão ficando, ou estão querendo ficar com alguém. Tá bom? Salve a Pombogira Cigana, que a Pombogira Cigana abençoe todos que aqui estão. Será que essa pessoa está nos seus caminhos? Vamos ver. Vamos ver, pessoal. Pensa na pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Então, pessoal, para você que fez a sua escolha pela opção número 3 da Pombogira Cigana, se essa pessoa está nos seus caminhos, sim, pessoal, continua nos seus caminhos, vem notícia boa, vem notícia inesperada, vem o momento onde esse amor vai prevalecer, vem mudanças positivas, trazendo para você uma energia de sucesso, de realização. Se a pessoa te deseja muito, a pessoa gosta de você, é uma pessoa leal a você, foi verdadeira com você e é verdadeira. Se a pessoa entende que você é uma pessoa para ter um relacionamento sério, vem um triunfo, vem uma conquista entre vocês ainda. Vocês ainda vão ter uma riqueza nesse compromisso de vocês aí. Haverá uma reconciliação onde esse afastamento vai acabar. Se a pessoa vai iniciar essa relação com você, vai demonstrar sentimentos, tá? Reconciliação não quer dizer que vocês tenham ficado, pessoal. Reconciliação de voltar a se falar. Reconciliação é você voltar para aquela rotina de conviver com a pessoa. Essa pessoa aqui é uma novidade muito boa nos seus caminhos. Essa amizade vai para um outro patamar, sim. Essa pessoa está projetada no seu caminho para vocês viverem um relacionamento, tá? Se a pessoa gosta de você, se a pessoa te acha uma pessoa especial, vai se comunicar com você, ela já planeja te surpreender positivamente. Para quem estava um pouco afastado ou essa pessoa não demonstrava tanto interesse, balela. Essa pessoa vai demonstrar mais interesse, sim. Essa pessoa faz planos com você, deseja ter você na vida dela. Para quem já ficou, essa pessoa quer ficar de novo e veja vocês passando realmente para um outro patamar. Essa relação aí, tá? Essa amizade não vai ficar apenas na amizade. Vêm alegrias aí para vocês em relação a essa pessoa. Deixe o seu nome na corrente de oração para que a pombogira cigana abençoe você, abençoe seus caminhos, traga coisas boas para vocês, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número 4, Dona Maria Padilha. Lembrando a vocês da nossa promoção de 5 perguntinhas. WhatsApp na tela do vídeo, pessoal. Participe. 5 perguntas respondidas via gravação de WhatsApp, de vídeo ou de áudio, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Salve, Dona Maria Padilha. Se essa pessoa ainda está nos seus caminhos ou vai estar nos seus caminhos. Lembrando que a opção número 4 são para pessoas que nunca tiveram um relacionamento sério. Estão conhecendo, já ficaram e você quer saber se ela está nos seus caminhos. que a Maria Padilha abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Salve, Dona Maria Padilha. Salve sua força. se essa pessoa está nos seus caminhos. Estão dando nossa senhora. Pessoal, aqui, sinceramente, aqui vocês estavam pensando em ficar ou já ficaram e essa pessoa deu uma afastadinha, deu uma sumidinha. E por quê? Se a pessoa está resolvendo uma questão da vida dela para poder assumir você, ou essa pessoa acabou de passar para uma separação, ela vai se separar. Mas sim, carta dos caminhos aqui, gente. Ela está nos seus caminhos, vocês vão entrar sim num relacionamento. Dona Maria Padilha fala que essa pessoa é encantada com você, tem sentimentos, gosta de você, gosta da sua companhia. Ela gosta de estar com você, você faz bem para essa pessoa. Essa pessoa te acha sensual, te acha uma pessoa linda ou lindo, uma pessoa atraente, uma pessoa com quem ela realmente tem todo um afeto, tem toda uma vontade de estar. Ela está nos seus caminhos, os caminhos estão abertos, eu vejo vocês crescendo juntos, eu vejo essa energia aumentando, tá? Aqui essa pessoa está se livrando de alguma coisa relacionada ao passado dela para poder ficar livre para você. Ela está tirando as dificuldades do caminho para começar uma coisa sólida e feliz. Vem aqui um relacionamento sério para você, consulente. Essa pessoa está nos seus caminhos e vocês tendem a ficar juntos e terem um relacionamento sério. Vem uma proposta aqui de relacionamento para você com essa pessoa que tanto mexeu com a sua mentezinha aí. Essa pessoa está nos seus caminhos, aguarde, confie que você terá surpresas. Não sou eu que estou falando. Essa energia da maravilhosa Dona Maria Padilha. Se você acredita na Dona Maria Padilha, coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus objetivos, coloque rosas para Maria Padilha para que ela conclua essa situação para você da melhor forma possível. Eu acredito na Dona Maria Padilha. E você? Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Enigma do Oriente.